Eu queria mudar 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 O meu mundo me ensina a ser assim Fazer a correria os canavis atrás de mim Aprendi a ser esperto Aprendi a me ter vida No meio da malandragem Solto fumaça Crescendo o mar quebrado Onde não pode dar mole Onde amiga e confiança com certeza não há Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Tudo que se você age Fazer a correria os canavis atrás de mim Na minha casa não tem plasma nem LCD Tem uma nana emboscando cheia de PC O mundo me ensina a ser assim Fazer a correria os canavis atrás de mim Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar O meu mundo me ensina a ser assim Fazer a correria os canavis atrás de mim Esse mundo me ensinou a roubar Esse mundo me ensinou a matar Esse mundo me ensinou a viver De um jeito que não dá pra mudar Eu queria poder viver bem Eu queria um dia ser alguém Infelizmente que sequer não se tem Preto e tem um entre cem Só sei fazer o errado Eu aprendi a ser assim Quem vai por esse caminho Logo encontra o fim Pobre sem profissão Nada custa, custa um montão Fecharam as portas pra mim Roupar é minha profissão Queria até ter um carro Tudo nada, estilo esporte Pra conseguir um daqueles Só sendo um patrão dos fortes Ou conseguir um canal Numa agência bancária Ou sequestrar um playboy Filho de uma mãe milionária Pensar honesto não dá Nunca deu e nunca dará Se quem governa o país Também aprendeu a roubar Eu roubo a mão armada Eles roubam no carro Me chamam de bandidão Chamam eles de doutor Mudar, eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar O meu mundo me ensina a ser assim Fazer a correria Os canabins atrás de mim Aprendi a ser esperto Aprendi a me ter feita No meio da malandragem Solto fumaça Tô crescendo um mar quebrado Onde não pode dar molho Onde a briga e confiança Com certeza não há Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar O meu mundo me ensina a ser assim Fazer a correria Os canabins atrás de mim Tchau